No Tag de Volta aí galera, temos que falar aí sobre o alento tricolor. O que que é o alento tricolor, gurizada? Então, o Grêmio fez uma nova modalidade aí, né, no seu site, que não é uma associação, mas é quase uma associação de uma forma mais limitada, digamos assim. Só que tu tem que pagar, é um valor menor, mas tu tem que pagar ainda pra se cadastrar nesse alento tricolor. Eu vou falar pra vocês antes o que que é esse alento tricolor e vou dar a minha sincera opinião, beleza? O torcedor do Grêmio, ó, isso aí é do site do Grêmio, tá? O torcedor do Grêmio sempre vestiu a camisa do time. E mais do que nunca agora será a vez do time vestir a camisa do torcedor com o lançamento de uma novidade que promete reconectar ainda mais a torcida mais fiel do Brasil com a equipe que luta em campo para voltar à elite do futebol brasileiro. Cara, fizeram uma baita de uma introdução, tá, sobre esse lance do alento. Estavam fazendo já uma campanha sobre todo esse lance de Grêmio com a torcida, mas tem uma coisa muito, muito, muito séria nisso aí. Principalmente pra quem quer economizar e ajudar o time e que não faz muito sentido, eu vou falar isso agora. Mas, gurizada, antes de começar esse vídeo, eu quero só dar um recado muito, muito, muito importante pra vocês. Gurizada, tá rolando uma novidade que eu preciso, preciso contar pra vocês, eu já falei no Instagram. A Pixelbet está dando, dando, dando uma chuteira da Nike pra vocês que se cadastrarem lá e fizerem um palpite de 200 reais ou mais. Mas, cara, tem gente que faz palpite em qualquer outro tipo de casa, né, de jogos, assim, né, pra vocês ganharem din-din. E não ganham, quer dizer, ganham às vezes com o retorno, mas é só o retorno, não tem nenhum prêmio, nenhum brinde a mais. E na Pixelbet, por exemplo, vocês vão ganhar uma chuteira. Colocou 200, a chuteira é tua. É isso, é simples, é fácil. Corre lá, que são, tem uma quantidade limitada, tá? Então vai lá, corre pra vocês garantirem. O link, gurizada, vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Pixelbet. Vão lá, se cadastra, palpita aí os duzentão, que vocês, eu sei que vocês manjam de futebol. Vão lá, mete, então, o Pixelbet de duzentos e garante já a sua chuteira. Tá, mas e aí, como é que eu vou conseguir essa chuteira? Como é que vocês vão saber? Aí é muito simples. Vocês vão mandar o comprovante, né, do seu pagamento, né, desse palpite que vocês fizerem lá no site da Pixelbet Pro WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição, que é o 3799-108-6616. Vai lá, coloca o teu CEP, né, coloca o teu CEP, que é o seu endereço completinho, pra enviarem, né, a sua chuteira. E, obviamente, né, o tamanho da chuteira também. O tamanho da chuteira e o CEP com o endereço de onde vocês moram. Então, cara, segue também a Pixelbet e marca, 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 marca os caras no Instagram pra falar da promoção aí. Ah, tô participando da promoção da Pixelbet. Cara, vai lá, mano, faz isso aí que vocês vão estar participando, vocês vão estar ganhando aí de graça, de graça uma chuteirinha da Nike. Beleza? Vou continuar, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, muito importante. Eu não vi ainda, pelo menos não vi ninguém ainda falando sobre esse ponto de vista que eu vou falar pra vocês aqui agora. Continuando, então. O Grêmio fala o seguinte. O Grêmio lança, nesta quarta-feira, dia 3, o Alento Tricolor, uma nova modalidade de relacionamento com preços mais acessíveis, que dá direito a uma série de vantagens especiais para quem segue apoiando o time nos desafios que temos pela frente nessa temporada. Aí, o que a gente pensa, né? Pô, vai ter muitas vantagens, é um preço mais acessível. Então, vai ser superior ao cara ser o público geral, né? Tem que ser pelo menos, pô, o cara comprar um ingresso no público geral vai ser, então, melhor do que comprar no público geral. Aí que eu, aí que entra o lance. Vou mostrar pra vocês agora as vantagens, tá? Ingressos com ondas preferenciais de compra, ou seja, vai ter o sócio, que vai ter a primeira onda, depois vai ter o Alento Tricolor e depois vai ser aberto pra público geral. Ótimo? Maravilhoso ter a preferência. Isso aí tá certíssimo. Descontos na Grêmio Mania, lá na Arena, né? Anexo Arena. Descontos na loja online, também, da Grêmio Mania. Acesso à rede de parceiros, que são conveniados ao Grêmio. Interessantíssimo. Participação em sorteios e promoções do Alentaço. Central de atendimento pelo site oficial do programa. E, obviamente, um cartãozinho personalizado que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Os valores. No plano anual, sai 178 à vista, o que dá mais ou menos aí 14,90 por mês. No semestral, 107,40 por seis meses, o que dá 17,90 por mês. Trimestral seria 59,70, o que daria 19,90 pelos três meses. Beleza? Beleza. Tá, Noteg, o que que tem de errado, gurizada? Então, o que que tem de errado nisso aí? Um amigo meu, ele mandou uma mensagem pra mim. Falou que ele se registrou, se cadastrou, pagou, tudo certinho. Porque já ia poder liberar pra ele os ingressos lá no Alento Tricolor. Liberou, ele foi comprar. Porém, na hora que ele foi comprar, o ingresso não tinha nenhum desconto. Não, mas beleza, eles não estão falando que tem desconto. Não, tranquilo. Só que o cara é estudante, ele é estudante e não tem a opção de meio ingresso pra estudante lá. Ou seja, olha, olha a sacanagem, olha a sacanagem. O cara que compra como público geral sempre, e ele pega como estudante, ele não vai poder pegar como estudante, pagando a mais pelo Alento Tricolor. Porque quem tá no Alento Tricolor, só paga inteira. Seja estudante ou não seja, é inteira e pronto, não tem a opção de estudante. E cara, isso é lamentável, cara. Porque o cara já tá pagando pra ele ter um acesso antecipado, pra ele ajudar o Grêmio. E aí ele vai querer comprar o ingresso. E aí, cara, cadê a opção de meia entrada? Pô, o cara é estudante, ele tem que ter o direito de ter a meia entrada. Sendo público geral ou não. Porque senão não é vantajoso. Então, a mensalidade não é só a mensalidade. Não é só aquele valor da mensalidade que ele tá pagando. Ele tá pagando mais a metade do valor que ele teria de desconto nos outros jogos como público geral que ele sempre pagou. Ou seja, parece que o Grêmio tá querendo que diminua o número de pessoas que paguem como meia entrada. E isso é ridículo. Eu tô falando como uma opinião de quem tá vendo de fora, tá, gurizada? Uma visão macro. Eu quero que esse vídeo chegue a alguém do Grêmio. Eu vou mandar para pessoas do Grêmio. Vou tentar conversar pra ver. Cara, coloquem a opção de meia entrada pro torcedor. Que aí esse alento tricolor vai bombar, irmão. Vai bombar. Porque tem muito estudante, cara. Tem gente que estuda em ensino fundamental, ensino médio, em faculdade, em curso técnico. E que vai a jogo. Então, é muito importante ter essa opção pro torcedor. Então, essa é a minha revolta com esse lance do alento tricolor, cara. É, cara. É complicado. É complicado não termos essa opção nessa nova modalidade. Porque senão, não vale muito a pena. Paga um pouquinho a mais, então, né. Seja sócio. Seja sócio. Coloca um pouquinho mais de dinheiro. Seja sócio. Que daí vocês vão ter meia entrada em todos os jogos. Só que, cara. A meia entrada que a gente tá brigando aqui é pela meia entrada do estudante. Que é um direito. Que é lei. Mas, enfim. É a minha opinião, gurizada. Comenta aí embaixo o que vocês acharam também sobre isso. Eu quero ver se alguém já se prejudicou com essa nova modalidade. Achando que ia ter o direito aí da meia entrada do estudante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de ir lá na Pixelbet. Link na descrição. Link no comentário fixado. Vai lá, mano. Palpita aí o dozentão. Vocês vão ganhar a chuteira da Nike. Valeu. Falou. Fui. Fui.